O que é o Dila? Mas, após o PIB, deixe seu nome, seu telefone, que quando ele voltar, eu dou pra ele. Oi, Pio, Luciano, tudo jóia? Esse recado do Dila é engraçadinho, mas já deu no saco, né? Vê se muda, que eu não aguento mais essa secretária eletrônica messalina. E em si, falando em messalinas, você ganha um beijo na boca, se adivinhar quem aporta hoje em Cumbica, seis e meia da tarde, no voo 177. Este voo é procedente de... Paris! Pois é, compadre, a Drica tá voltando. Dava tudo pra ver sua cara agora, deve tá bem engraçada mesmo. Era pra ir buscar lá no aeroporto, mas eu tô indo pra Porto Alegre agora fazer um trabalho, então um sopa pra você. Isso é, seu furafim, né? Bom, vê o que você vai fazer e depois me liga, tá? Quero saber o que rolou. Beijão, compadre. 89, 90, 91, 92, 93. Cinco anos. Cinco anos. O engraçado é que isso é mais que o tempo que a gente passou junto, mas não parece. Foi tudo tão intenso. E agora a Drica tá voltando. Agora me dá vontade de sair correndo e fazer um monte de coisas que eu não fiz nesses cinco anos. Só pra ela não pensar que eu fiquei aqui, não evoluí, não cresci, não mudei. É, mas eu devo ter mudado, e ela também. Tanto tempo em Paris. Tem coisas que eu sei que eram muito importantes na relação da gente, mas eu não consigo lembrar delas. Mas eu sei que sexo era muito intenso. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. E já faz um bom tempo que a gente não se escreve. No começo a gente se escrevia tanto e depois... Será que tem a ver e buscá-la? Porque, pelo que eu entendi, ela não tá me esperando e... E eu? Eu tô esperando por ela? Aqui eu respondo. Vamos esperar lá dentro. Quando o táxi chegar, a gente sai. Não, eu quero esperar aqui fora mesmo. Você não quer que eu te leve fora, porra? Não, eu não quero. E depois vai ter um outro namorado meu lá, você só vai atrapalhar. Ah, bom, por que não explicou logo? Ai, eu tô tão nervosa. Quanto tempo, mais ou menos, você acha? Ai, já te perguntei isso mais de cem vezes, não é? Drica, daqui a mil e duzentos dólares, eu vou estar junto com você num país decente, longe desse país tropical, começando vida nova. Peraí, se quando eu chegar lá você não tiver mais afim de mim? Claro que eu vou estar. Não, não, peraí. E se eu chegar no aeroporto, vou correndo pra você em câmera lenta, tocando aquela música do rei Cânifá, e quando eu vou te abraçar, você tá fria, gélida, distante? Ah, não, vamos combinar alguma coisa, um código. Vamos combinar assim, se eu tiver de cabelo solto, é porque eu ainda te quero. E se você tiver usando aquele chapéu do seu avô, é porque você ainda me quer. Chapéu? É, eu adoro você de chapéu. Ah, mas se bater um vento e voar o chapéu? Eu queria te pedir uma coisa, eu não ia te pedir, mas eu vou. Se você for transar com alguém... Eu uso camisinha. Não, mas usa mesmo. É sério, eu tenho medo. Eu prometo. E você também promete? Usar camisinha. Eu não tenho pipi, como é que eu vou usar? Eu não vou transar com ninguém, Pio. Eu posso te esperar. Olha, Drica, esses mil e duzentos dólares pode demorar uns dois, três meses. Não tem problema. Eu penso em você e me transo. Não pode, é pecado. Cai a mão. Cai nada, povo. Perdeu a graça, né? Nesse momento me deu uma vontade óbvia de falar. Não vá. Era medíocre, mas era sincero. Talvez eu devesse ter falado. Puxa, se fosse um filme, a gente teria um corte naquela cena e já emendava com a cena da gente se reencontrando no aeroporto. Com os mesmos sentimentos ainda vivos. Mas não é um filme. Cinco anos não é um ótimo. Ah, a primeira carta. Pio, o asfalto é a saudade de você. Essas foram as duas coisas que mais me impressionaram por enquanto aqui em Paris. A luz é diferente. Parece que aqui é iluminado por outro sol. Alice estava me esperando no aeroporto. O apartamento dela é uma graça. Lembro da Maria Schneider no último tango em Paris. Amanhã, segunda-feira, Landy, eu já vou começar a procurar o que fazer. Alice me falou de uma senhora que precisa de alguém para cuidar dos filhos dela. Paga 800 francos por semana. Como uma boa caipira sul-americana, ontem fui visitar a Torre Eiffel. Ela é muito maior do que você imagina. À noite ela ganha uma luz amarela e um clima todo especial. Quando você vier pra cá, eu vou te empurrar lá de cima. E um Citroën Macerati... Brica, Briquinha, Brix. A minha saudade é muito maior do que você imagina. E à noite ela ganha uma luz amarela e um clima todo especial. Boas novas. Acabei de fechar um trabalho com um supermercado pequeno perto da casa do Paulo. Vou implantar um sistema lá e no mínimo vão me sobrar uns 200 dólares. O que nos deixa só mil dólares distantes. Espero que daqui a umas duas semanas isso aqui comece a pegar fogo e a pintar muitos. Fogo. Muitos trabalhos pra eu poder o quanto antes estar aí com você. São Paulo tá meio parada, quase sem ninguém nas ruas, como eu gosto. Anteontem fui ao cinema assistir Roger Rabbit. Super legal. Já tão pintando na cidade um monte de cartazes dos candidatos à presidência. Me dá um pouco de pena de não estar aqui em novembro pra poder ser cidadão pelo menos uma vez na vida. Se bem que por agora eu tava aqui. Daí pintaram mais umas cartas. Essa aqui é engraçada. Só por você eu passaria por um vexame desses. Só pelo prazer de ouvir a tua voz ao telefone. Eu ensaiei aquela frase umas cem vezes. Só esqueci de considerar a hipótese da pessoa do outro lado da linha responder. Não entendi nada. Preciso começar a ir treinando mais francês. Se é que é verdade o que você me falou que francês nenhum fala inglês, mesmo que souber. Nossa, como foi bom ouvir a tua voz, mesmo por pouco tempo. Nem deu pra te contar uma coisa muito boa que parece que tá pintando. O Carrefour me chamou pra um trabalho. Eu acho ótimo por ser uma firma francesa. Quem sabe se é parte desse trabalho que eu consigo pegar um curso. Daí que as coisas começaram a complicar. Começou a pintar mais dinheiro, mais trabalho. E aí eu comprei o carro. Demorei duas cartas pra contar pra ela que tinha comprado o carro. O engraçado é que pra mim isso não significava nada. Depois eu vendia o carro. Eu não tinha consciência de que eu tava me enganando. Mas ela tinha. Piu, veja a outra carta que você mandou que eu tô com uma sensação meio estranha. De que as coisas não tão indo muito bem. Eu sei que é egoísta da minha parte, mas eu preferia que não tivesse pintado um trabalho tão grande. Preferia que fosse o menor, mesmo que demorasse mais tempo pra você juntar dinheiro. Eu sei que um carro se vende, mas eu tenho medo que você acabe criando vínculos no Brasil. E que isso dificulte a sua vinda. Tomara que seja só uma sensação errada. Tô sentindo muito a sua falta. Não aguento mais cuidar daquelas crianças. Tô me sentindo muito sozinha. Eu tive uns pesadelos em francês. Foi horrível. Eu acho que eu não vou escrever mais nada. Deve tá muito chata essa carta. Hoje à noite eu vou assistir a Fórmula 1. Apesar de continuar achando aquilo chato. Só pra ter certeza de que nós estaremos olhando pro mesmo lugar. Pense em mim na largada. Um beijo. Trica. Daí eu lembro que eu escrevi uma carta pra ela dizendo que não tinha nada a ver. Que era a paranoia dela. Mas eu lembro que não acreditava muito no que eu dizia. Acho que pra mim também era difícil de aceitar que eu estava desistindo de ir pra Europa. Era difícil porque eu tinha muito claro pra mim que o Brasil era o fim do mundo e eu merecia viver uma vida melhor. E também porque de uma forma ou de outra isso iria significar perder a Drica. Mas acho que lá no fundo eu achava que o dia que eu escrevesse dizendo que não ia mais ela voltava. Eu pensava muito nela. Eu vivia conversando com ela em pensamento. Mostrando coisas. Fazendo graça. A carta marrom. Essa carta já começou diferente. Já tinha um outro ar. Eu sei que eu não estudei quatro anos de administração de empresa fora os seis de balé pra ser a censurista. Me dê tudo façom, salário é bom, tenho o security social, o que dá um certo alívio. E aumento as minhas chances de conseguir a minha carte de sejur. Cê pá mal. Fim de semana passada fomos pra Nice. Se o pé... Eu lembro que eu achei estranho ela não falar nada do tipo. Queria tanto que você estivesse lá. Me deu vontade de começar a ler bem rápido a carta. Bom, Pio, eu tô enrolando um pouco porque tenho uma coisa pra te contar, mas eu tô sem coragem. Eu transei com o cara. Foi uma coisa muito confusa pra mim. Toda hora você me aparecia na frente com o teu sorriso sacana. Eu preferia estar te falando isso tudo ao vivo. Eu acho que... Blá, 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 blá. Ai, acho que eu mereci. Senti muito menos ciúmes do que achei que sentiria. Na verdade, me incomodou muito mais aquele monte de palavras em francês. Aquilo sim me soou como traição, como distância, como perda. Daí chegou o final do ano, as eleições, e eu descobri o Brasil. E essa tem sido pelo menos metade da minha vida nos últimos tempos. Muito gostoso estar participando disso. A gente se sente importante. E você, como é que tá, Drica? Pô, ia ser tão legal se você estivesse aqui. A gente ia se divertir a beça. O partido é super engraçado. E eu tô ficando bom em militância. Semana passada eu organizei uma carreada. Domingo que vem eu vou organizar outra. E umas duas semanas atrás eu cruzei com o Lula. E foi... foi emocionante. Eu fiquei meio bobão quando me apresentaram ele. É legal pensar que o nosso próximo presidente vai ser um operário. Quer dizer, se ele vencer as eleições, porque a disputa tá super pau a pau. Espera aí que eu vou fazer um corte aqui que eu quero te mostrar o partido. Vamos aqui subindo a escada. Tamo chegando. Oi, que câmera é essa? Pois é, tudo bom? Vamos ver quem tá aqui. Paulo e Virgínia. Na verdade, só os dois é que trabalham aqui. O resto vem pra conversar e tomar cerveja. Conversando quem tá aqui. Patrícia, representante da facção chiita aqui do diretório. Por ela a gente tomava o poder na porrada e fazia uma reforma agrária no Morumbi. Eu saio ao vídeo que você tá mandando pra França? É. Ó aqui, minha cara companheira... como é que é o nome dela? É, Adriana. Adriana. Drica. Companheira Drica, nesse 15 de novembro de 89, não abra a mão do seu voto não, hein? Vota a embaixada mais próxima, dê seu voto. Um voto consciente, hein? Pensando no futuro do proletariado do seu país. Ai, os comunistas. Ei, pessoal, esse aqui é o vídeo que vai pra Paris. O que vocês têm pra declarar? Com medo de ser feliz, quero ver chegar Lulalá, brilha uma estrela Lulalá, cresce a esperança Lulalá, no Brasil criança da alegria. Cresce a esperança Lulalá, no Brasil criança... Cresce a esperança Lulalá, no Brasil criança... Que triste. Recebi seu vídeo no mesmo dia em que li nos jornais sobre a vitória do Fernando Collor. Deu pra imaginar o clima que vocês ficaram. Não cheguei a ir votar no consulado, mas daqui fiquei torcendo. E confesso, com uma pontinha de inveja, com vontade de estar aí participando disso tudo. Fiquei contente de ouvir você falar que queria estar comigo. Só uma dúvida me intriga. Se eu estivesse aí, o que nós faríamos com aquela japonesinha? Que coisa absurda. Pois é, Pio. Eu reconheço tua luz mesmo sem refletida. Ela tá na francesa? É. Ah, deixa eu ver então. Ah não, Mayumi. Olha aqui, eu não quero saber de nenhuma Rebeca na minha vida não, hein. Não tem Rebeca nenhuma. Então, diz que me ama. Eu te amo. Não, mas diz em japonês. Que eu tenho certeza que é pra mim. Vou curar que me diga a sua cabeça. Ter duas mulheres é muito arriscado. Até hoje eu não entendi como ela conseguiu sacar Mayumi. E olha que eu revi aquela fita umas cem vezes, tentando descobrir qualquer detalhe, qualquer coisa que diferenciasse a Mayumi das outras pessoas. Não vi nada. Desde aquele dia eu comecei a respeitar mais o tal sexto sentido feminino. Tá, essa foi a carta que eu não mandei porque achei que tava muito baixo astral. São Paulo, 23 de julho de 1990. Drica, como eu me arrependo de não ter ido pra aí. O puto do Collor enterrou o resto da cabeça do Brasil que ainda tava pra fora. Desde março o Brasil tá absolutamente parado. Ninguém faz nada. O clima tá muito ruim aqui. Tenho muito medo de uma comoção social. O pior é que agora, nem se eu quiser vender minhas coisas pra ir pra aí não dá. Porque eu não tenho quem compre. Foi cagado ter acreditado nesse cu de mundo. Fizeram muito bem os que, como você, saíram fora antes dessa merda afundar. Puxa, eu tava bravo mesmo. Daí tem esse absurdo de sintonia que foi essa carta chegar exatamente no dia em que eu mandei uma quase igual pra ela. E já fazia um bom tempo que a gente não se inscrevia. Aqui tá muito frio. Aqui tá muito calor. Pensar em você me esquenta. Pensar em você me derrete por dentro. Sonhei com você, um sonho super real. Com teus seios, tua pele. Acho que em algum momento eu bloqueei a lembrança de você. Mas nesse sonho eu me traí. Tenho tido a sensação da tua presença. Penso em você e me percebo excitada. Você me transava e era tão teu jeito de me transar. O teu movimento, tua boca. Eu tenho saudade do jeito que você entrava em mim. Me invadindo também com um olhar. Um olhar íntimo. Cúmplice. Eu nunca te falei isso porque eu tive medo de parecer bobo. Mas muitas vezes eu tive vontade de chorar só de te ver citada. E eu pensava, nossa, eu tô conseguindo fazer isso com ela. O jeito que eu me entregava pra você era muito especial. Existem partes de mim que só você conhece, Bill. Ah, o teu cheiro. Eu queria tanto que você estivesse aqui agora. Me fazendo gozar. Outro momento bom pra ser um filme. Se fosse naquele dia que ela estivesse chegando, eu já teria mais certeza se eu ia ou não pro aeroporto agora. Daí ficou um tempo sem falar nada. E quando falou, eu preferia que tivesse ficado quieta. Oi, Pio. Bom, Paris, 23 de março de 1991. Eu acho que a gente cometeu um erro. Foi de nunca ter desmanchado a nossa transa. Apesar dessa distância, esse tempo todo separados, sempre fica uma sensação de compromisso. Bom, pelo menos pra mim. E é um pouco por isso que eu tô te gravando essa fita em vez de te escrever. Por causa dessa sensação... Ah, eu acho que eu tô me perdendo um pouco. Bom, Pio. Eu tô indo morar com o cara. E eu não poderia fazer isso sem contar pra você. Eu não quero mais ter a sensação de sempre estar traindo alguém. É ruim isso. Eu acho que eu tô fazendo a coisa certa e assumindo a minha realidade. Eu não quero ficar com o cinismo de não dar importância. Que o Thierry, esse cara, tem pra mim. Não seria honesto nem com você e nem com ele. Ele é um cara muito legal, uma pessoa sensível. Eu acho que se você o conhecesse, você ia gostar dele. Oi? Alô? Alô? Adriana? Pio! Você já tava dormindo? São duas horas da manhã aqui, Pio. Desculpa, eu esqueci. Bom, você deve ter recebido a minha fita. Acabei de ouvir. Deve estar sentido. Olha, Pio, eu tenho certeza que se você me ligasse daqui a uma hora, você já estaria vendo as coisas de um outro jeito. Você quer que eu desligue? Não, não. Eu acho bom a gente conversar. Eu só tô tentando te dizer que... Que eu fiquei pra trás. Você me deixou pra trás também, Pio. Isso não é verdade, amiga. Ou você acha que não aconteceu mais nada na minha vida desde que você foi embora? Você acha que a Marilu e não queria vir morar aqui? Pio, não faz sentido você querer dizer que fez ou deixou de fazer alguma coisa por minha causa. Mas foi, Drica. Sabe, se a gente não desmanchou o namoro, não foi por falta de oportunidade, mas por falta de vontade. E eu, idiota, achava que essa falta de vontade era sua também. Sabe, Drica, você transar com o cara dá pra entender. Mas e morar com alguém? Por que eu não posso morar com alguém, Pio? Porque a gente tem uma relação, pô. Mas que relação, Pio? Se não tem, por que me mandou essa fita pedindo desculpa por estar casando? Sabe, Drica, eu pensei que eu era importante pra você. Eu também pensei que eu era importante pra você. Mas você é. Então por que você não veio pra cá, merda? Fala comigo no meu idioma, xará. Eu tô com essa pergunta entalada na minha garganta há dois anos. Por que, merda, você não veio pra cá? Porque as coisas começaram a acontecer pra mim aqui. Porque esse é o meu país. Porque me deu vontade de lutar um pouco mais por isso. E lutar por mim não era importante? Era importante. Mas eu não tava afim de passar o resto da minha vida sendo imigrante. Desculpa aqui, por que você não voltou pra cá? Porque eu não tava afim de viver num país miserável que ainda nem passou pela queda da Bastilha. Mas você acha uma grande esperta porque vive num país que teve sua queda da Bastilha. Mas sendo ascensorista, babysitter, garçonete... Pelo amor de Deus, Drica! Eu prefiro ser alguma coisa num país de merda do que merda nenhuma num país decente. Mas não foi só isso que eu fiz aqui, não. E se essa é a sua opção, tudo bem, não é a minha. Aqui eu tenho um respeito que... Volta pra mim. O quê? Olha, Drica, eu não achei que eu fosse falar isso pra você agora, mas eu tô falando e é sincero. Volta pra mim. Você demorou um pouco demais pra falar isso. Bom, mas eu tô falando agora. Volta pra cá. Eu te ajudo a arrumar um emprego legal, em administração. A gente mora junto. Você refaz tua vida na tua língua. Eu não posso. Eu tô fazendo a minha vida aqui. Por causa desse cara. Você gosta dele tanto assim, é? Eu gosto, mas não é nem isso. Drica, você ainda me ama. Me pergunta isso, Pio. Você nunca se arrependeu de ter me deixado, de ter ido pra ele. Você nunca se arrependeu de ter ficado. Eu sei que você ainda me ama. Volta pra mim. Eu não posso. Por que não? Eu tô grávida, Pio. Queria muito não ter te ligado. Queria também não ter ligado pro que você me contou. Mas aquilo me acertou como um chute na barriga. Dado por dentro. Era bom, mesmo que falso, saber que você tava aí pra qualquer momento eu chegar aí, etc. Talvez, provável, eu nunca chegasse e você nunca, etc. Mas era bom o sonho. Era bom esse amor irresponsável, sem compromisso, sem doação. Um amor que não é nem acaba, não vai nem volta. Paira. Gravita. Grávida. Agora tua barriga e tua vida gravitam em torno deste quasar. Deste provável cidadão francês. Ou talvez ele venha pra cá ser brasileiro. Daí seria engraçado, porque então ele seria a cegonha que iria trazer você pra mim. Te quero tanto assim. Ou será a loucura de quem perdeu o trem metido na mala da minha segurança infantil de imaginar que as coisas possam infinitamente gravitar em torno de mim. Sobram as fotos, as cartas, a memória da tua nudez. Sobram as sensações e lembranças perfeitas que eu tenho de nós dois juntos. Preferia ter ido pra aí e ter te enchido a barriga com dez filhos, se era isso que você queria. Se disser que eu ainda te amo, seria um exagero. Mas eu não estaria mentindo. Te quero muito bem. Um beijo na boca e outro na barriga. Depois disso a gente praticamente não se falou mais. Ela me mandou um cartão quando o Bruno nasceu, me mandou outro cartão quando minha avó morreu e eu escrevi pra ela falando sobre o impeachment do Collor. Sei lá porque acabei dando um jeito de falar que tinha destransado a Mayune. No fundo eu preferia que tudo tivesse acabado por aí. Assim eu me livraria dessa... Essa confusão interna de pensar se eu vou ou não vou buscar a Drica no aeroporto. É. Mas não acabou aí. Alô? Felipe? Sim? Oi, é Alice que tá falando. Alice de onde, por favor? Alice de Paris. Nossa, Alice, quanto tempo que a gente não se fala. É, oito anos. E tá tudo bem com... com você? Comigo? Tudo bem. Mas eu liguei pra falar da Drica mesmo. Aconteceu alguma coisa com ela? Nada muito sério, mas aconteceu sim. Olha, ela e o Bruno estão morando lá em casa. Ela se separou do Thierry. Sei. Eles tiveram uma briga séria por causa do Bruno. E mais umas coisas que acho que não vem ao caso. Sei. Bom, eu não gosto muito de interferir nas neuroses alheias, mas ela tá muito mal, muito deprimida mesmo. E eu tô te ligando pra pedir pra você escrever pra ela. Claro, eu vou escrever hoje mesmo. Não sei se eu devia te contar isso, mas eu acho que você vai gostar de saber. Ela fala muito em você. A noite passada a gente ficou até umas três da manhã falando só em você. Quer dizer, ela falou, eu só ouvi. Falou o quê? Ah, ficou falando de você. Falou cada coisa. Por exemplo? Ah, Pio, não vou ficar massageando seu ego por satélite, né? Bom, escreve pra ela. Você ainda tem meu endereço? Tenho. Então tá bom. Escreve assim que der. Um beijo, Pio. Um beijo. E olha, Alice, superobrigado pelo toque. A Drica merece. Um beijo. Pio. Olha, você é muito importante pra ela, viu? Eu entendi. Au revoir. Daí eu fiquei um tempão pensando no que fazer e resolvi ser sucinto. Mandei um telegrama pra ela dizendo, Drica e Bruno, eu estou aqui. Acho que eu queria só abrir um canal pra ela me falar qualquer coisa. Eu sei como a Drica é. Apesar de ter viajado na ideia, não me preparei de fato pra ela voltar. Acho que tem uma amizade, uma afinidade especial que me faz estar indo pro aeroporto agora. Ou talvez seja mais do que isso. De qualquer forma, eu não poderia perder a oportunidade de vê-la chegar e viver pelo menos uma vez na vida aquelas cenas de cinema. De duas pessoas correndo, uma em direção a outra na estação de trem. Acho que é só isso. Mas se é só isso, pra que que eu peguei esse troço? O 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 que eu peguei esse troço?